Fala aí pessoal do YouTube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos eu meu personagem aqui cara e ó dá uma olhada na situação velho dá uma olhada na situação cara é o seguinte hoje estamos aqui para mostrar para vocês a nova atualização que teve no playstation 4 tá a essa nova atualização ela veio com cinco novos dinossauros cinco novos bichos é no caso o primeiro deles é o trodon tá esse aqui é um bichinho da espécie ele é carnívoro né no caso e ele cara para tomar ele é meio complicado eu tive que dar um forstame nele aqui tá eu ainda tô aprendendo muito do inventário dele dá uma olhada aqui ó a conta player tamis e tal não sei o que que significa isso mas eu vou tá é pesquisando isso daqui tá por exemplo eu coloco aqui ali dá tipo um pulinho procura e tal para ver se tem algum bicho aí não sei como é que funciona mas eu vou tá fazendo de tudo para tá pesquisando isso daí trazendo para vocês no próximo vídeo como que toma ele certinho como que toma ele galera não deixe de assistir os próximos episódios aí do tio metrália mano e esse daqui é o teresinosauros cara esse daqui ele é um bicho herbívoro até parece que não mas dá uma olhada na unha dele cara o que que ele parece não parece um castor cara quando as unhas assim que eu digo as unhas o sistema dele ele só que ele se olhando assim ele parece um do do rex mais cara é meio grandão e tal eu dei um forstame nele galera porque o seguinte só para tentar mostrar para vocês aqui que ele sai daí velho sai daí você tá atrapalhando cara sai daí mano você tá atrapalhando velho e galera ele é um dos melhores farmadores de madeira e palha dá uma olhada logicamente que o meu servidor tá 10x mas se você pegar esse servidor aqui tá e pegar e colocar ele deixa eu aumentar aumentar o peso aqui só para gente ajeitar e se você pegar aí e no servidor oficial ele vai formar muita madeira e muita palha cara então é um dos bichos aí que basicamente vai ajudar e pode ser que até substitua o castor lembrando que ele é herbívoro tá ele é da espécie herbívoro que dá para você tá tomando ele na frutinha cara deitou é batata taca frutinha no inventário que é 100% e o outro bicho galera deixa eu colocar aqui para vocês vou jogar no chão aqui primeiramente vou mostrar para vocês aqui dá uma olhada aqui ó dá uma olhada aqui dá uma olhada aqui olha só aqui ó esse daqui cara o nome dele é mais complicado eu vou ter que ler aqui junto com vocês ele vai no ombro e dá uma olhada aqui ó eu pego mastax eu acho que deve ser isso e mano regular pique não sei o que e tal dá para você colocar aqui ó seguinte vamos lá desabilitar coleta atacar o meu alvo tá ele tá para atacar o meu alvo vamos ver se todos estão assim não tô tão passivo vou dar um exemplo para vocês dá uma olhada ele farma as coisas aqui logicamente que deixa eu ver aqui ó um mandou ah esse bicho aqui chega aí chega aí chega aí cara cadê vamos ver se ele vai vim não tá vindo que ele não tá próximo galera deixa eu colocar ele próximo de mim tá vem cá vem cá vem cá meu jovem siga o tio metralha siga o tio metralha vem tá para seguir tá show ele vai seguir eu galera e eu vou com ele aqui por exemplo aí eu vou bater nesse bicho aqui vai atacar não cara ele não quer atacar não vamos no passivo então no neutral vamos lá eu vou tomar vamos lá vem cá peraí cadê ele cadê ele chega aí tio opa aí vamos lá mudar para passivo mudar para atacar o meu alvo beleza vamos lá vamos por aqui eu aqui aqui pronto aí ele ataca galera ele começa atacar ó e o que que ele faz galera atacando ele começa a coletar recurso ele começa a coletar os recursos que a gente precisa dá uma olhada ele vai pegando vai matando e ele vai fazendo o seguinte ele vai fazendo de tudo para coletar todos os recursos ele vai pegando chitinho queratinho depois eu vou vou esperar ele matar esperar ele matar cara dá uma olhada e ele lá tá batendo e não tá tomando dano não tá sendo atacado tá uma beleza cara pensando um bichinho parrudo cara lá tá sangrando tá sangrando vamos ver ele vai coletar alguns recursos ali pelo menos isso daí foi eu vi no pc galera ele mata o bicho e coleta o recurso peraí vai 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 matou matou a eu coloquei no pick no pick pocket cara é para mim por pick pocket deixa eu ver aqui se ele pegou alguma coisa não não pegou nada cara deixa eu colocar aqui ó eu tenho que habilitar deixa eu ver modifique a cadê cara tem um negócio aqui que a gente coloca o fast pick pocket vamos ver vamos ver fast pick pocket agora ele tá para pegar tá ligado olha só o tamanho olha o tamanho do bronto cara eu não vou atacar o bronto não será que eu vou atacar o vamos lá vamos tentar cadê ele tá aqui pronto ataca aí tio ataca aí ataca aí vai lá ataca aí ataca aí ataca aí vixe tá tomando as rabada violenta cara tá tomando as rabada violenta vamos ver se ele vai coletar vamos ver se ele vai coletar lá 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 eu me afastar galera o que que acontece o bronto tá tomando dano lá o bronto começa a tomar dano dele e o bronto acaba esquecendo de mim cara aí começa a atacar pelo menos no pc ele começa a atacar geral cara lá tá atacando mesmo tá nem vendo ah não parou parou tá atacando não cara não é para bater no meu bicho não cara olha lá tá batendo cara tá atacando ó e nisso daí eu vou me afastando ele vai atacando olha lá ele vai atacando isso daí eu acho muito bacana galera porque ele acaba coletando olha lá ele ataca e é nervoso cara dá uma olhada logicamente que ele vai demorar para caramba para estar matando né ele vai demorar muito para estar matando o nosso bicho ali mas galera é um sistema bem bacana lá ele começa a dar dano olha lá o bronto tá marcando de boa o bronto não tá nem aí cara e nisso daí ó o bicho vai dando dano e ele vai coletando recursos vai pegando os recursos que você precisa tá ligado então galera esse daí é um dos bichos tá agora vamos mostrar o mais importante que no caso eu também vou ter que ver o nome que o nome deles são bem diferentes tá vendo ali ó já tem ali ó e aqui tem um ó galera esse daqui ó dá uma olhada cara é o tu so teutis isso caraca velho agora é o tuto tu so teutis sei lá tu sei é esse negócio aí cara ele é uma lula gigante vamos falar em português claro uma lula gigante sei lá cara e eu e eu coloquei uma aqui para vocês verem cara dá uma olhada aqui tá vendo temos mais duas aqui ó gigante que eu acabei colocando aqui deixa eu aumentar o dano dela aumentar bem o dano dela deixa eu ver aqui porque é o seguinte cara eu vou mostrar para vocês o que que elas fazem aumentar o dano tá cá no máximo aqui para dar bastante dano beleza que que ela faz aqui cara ó por exemplo eu viro aqui ó aperto l2 ela vira e começa a atacar o alvo cara olha lá ó ela vira e você vai apertando ela vai segurar o alvo ó ela segura o alvo e começa a treta começa a briga olha lá ixi escureceu cara isso daí é o sistema de como é que eu posso dizer é o sistema de defesa cara nossa cara nossa nossa velho olha lá ela soltou cara ela soltou ali ó eu não sei nem como é que eu faço para soltar esse negócio aí cara olha lá matei mais um ó matei mais um olha lá cara matamos deixa eu ver aqui é o sistema de defesa cara dá uma olhada lá cara meu oxigênio está acabando velho vou morrer cara vou morrer afogado não não morri galera então esse daqui é o bicho para mim na minha opinião também bem violento tá deixa eu tirar ele daqui vamos descer aqui dessa aí metralha e agora galera o mais um dos importantes olha lá o bichinho ainda tá atacando pronto cara dá uma olhada lá dá uma olhada para tu ver tá atacando lá e esse daqui galera é água viva velho deixa eu ver aqui o que que ó ela tem esse ó biotóxico aqui que eu não sei ainda né pessoal ainda não não sabe o que para que que serve cara mas eu vou comer esse negócio não eu vou comer cara eu quero comer esse negócio vamos ver vamos ver se morre se acontece alguma coisa cara vamos comer então vamos comer esse negócio aqui deixa eu ver já tem com force thumb ali qualquer coisa comi o que aconteceu olha lá cara o bagulho desmaia cara da torpor olha lá meu torpor subindo dá para usar como narcótico é isso olha lá desmaiei cara dá para usar como narcótico velho o bagulho desmaia nossa caraca velho eu vou tentar agora fazer o seguinte não agora né galera eu vou tentar fazer no próximo vídeo tentar ver se isso daí desmaia também nessa ele segura o torpor dos bichos porque se segurar o torpor dos bichos cara meu Deus do céu só que o problema é muito complicado velho eu vou mostrar para vocês o seguinte essa água viva ela acaba dando choque em você ela te mata isso ela mata deixa eu ver se tem alguma aqui que eu tinha colocado umas par delas aqui selvagem cadê não tem cara não tem eu tinha colocado ela dá choque e te mata cara então quer dizer além de ela dar torpor em você ela mata o seu personagem rapidinho então galera basicamente esses daí foram os bichos isso daí foi só para mostrar os bichos tá não é para mostrar também não é para mostrar nada e cara que isso velho é briga é treta é treta treta no final do vídeo velho que isso volta aqui águia volta aqui a minha águia é besta cara ela vai voando olha lá olha lá ah velho tá de brincadeira cara treta de águia mas galera espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito se inscreva no canal do time metralha tamo junto olha lá cara ele continua batendo ele continua batendo cara não tá nem aí olha lá tá batendo caraca velho olha lá ó vamos esperar ele matar galera antes de finalizar o vídeo o que que vocês acham será que vira será que não vira cara eu tô aqui olha lá vai matar cara ó só para você ter noção o bronto não tá nem sabendo o que tá atingindo ele ó e o bichinho tá atacando cara basicamente ele fica invisível cara imagine um exército desses bichos aí cara imagine um exército e o bronto tá ali ó de boa sossegado não sabe o que tá acontecendo não sei se é bug não sei o que que acontece cadê minha águia cara olha minha águia lá em cima ó matou e morreu cara matou e morreu olha lá galera olha lá tá dando dano cara dá uma olhada na situação cara tá dando dano olha lá o bronto agora o bronto me viu tá vindo aqui pra cima mas olha lá vai matar cara vai matar vamos esperar aqui caraca velho olha lá dezenove de dano dezenove e ele bate muito rápido cara olha lá ó dezenove dezenove e vai indo cara opa aqui não bronto aqui não bronto deixa eu sair daqui deixa eu sair daqui antes que ele morreu ainda não cara olha lá o bronto tá paradinha caraca velho agora o bicho vai pegar cara agora o bicho vai pegar vai começar a vir agora os bichos aqui mas galera eu vou tá finalizando o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo like favorito se inscreva no canal de metal tamo junto é a nós valeu metal game com mais um vídeo pra vocês